A CIDADE NO BRASIL 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 Saudação Com alegria no peito Vejo o sol brilhar Carnaval voltou perfeito Com esperança de aqui ficar Eu ajeito Meu coração para mais Glória de vida E agora o solterá Meu carnaval De volta e sofrerá Jamais Aqui meus anjos Estudei e ousarei Vim ao final E Deus me fez Para descanso Já começou Quatro dias reais Ao som do inverno Com melodias especiais Repetidas no horário Fraterno Vituais De um amor que é eterno Morar Eu brilhar E agora o solterá Meu carnaval De volta e sofrerá O solterá Que nos morreram E hoje O solterá Vim ao final E hoje De volta e sofrerá Estindo o olhar, que plateia bonita E no meu cantar Nossa alma assim se agita Com a emoção nos posso encontrar Palpita, a todos quero abraçar O lugar que brinca e agora o sorrir Meu carnaval, eu posso só para te amar Aqui o rei, o rosto, o rio, o rio, o rio O rio, o rio, o rio, o rio, o rio A casa que está nos fazer Meu carnaval, traz alegria ao povo Flor que regressa Vem e faz-nos sorrir de novo Fica aqui, não tenhas pressa Renovar, a paixão que é só nossa Foi a refina e agora o sorrir Meu carnaval, eu posso só para te amar Aqui o rei, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio E no final, me deixo aqui para te esclasar Foi a lhe brinca e agora a sombrilha Meu carnaval, eu posso só para te amar Aqui o rei, o rio, o rio, o rio, o rio E no final, me deixo aqui para te esclasar E no final, me deixo aqui para te esclasar Eixo a dança, alegre de esperança Cheia de sorrisos para o festival Mas o que é que chama a gente Como fazemos um enchente Para manter vivo o nosso carnaval O que é que chama a gente O que é que chama? Eu acho que já sei Eu acho que já sei, olha. Ah, isso... Ah, vela, isso já se vi. É mesmo assim? Ah, mas eu também sei. Ora, isso, gente. Ah, vela, pá, mordeis que isso já sei. Vocês, vocês, fez-me luz. Obrigada, menino Jesus. Ai, beijo que tu me davas. Oh, escuto vocês. Quando sai aquelas folhas, aqueles jornalinhos, com as fotos dos balinhos, o que é que as pessoas querem ver? Quem é que parou por fazer as limpezas? Ah, mulher, não é nada. Ah, não é? É. Qual é a dança que se diz a porca-vaca-moio? Certo. Mas para há desse conjunto, as pessoas querem saber quem é que escreveu o assunto, quem é a música que vai tocar, quem é a letra que se vai cantar, e por aí adiante. Então, está fácil. Só temos que convidar, que foi mais importante. Então, sigam a minha mente. Para o assunto, será que alguém de quem se gosta? Oh, faça rir um defunto. Oh, o hélio Costa. Oh, vocês, eu não vos quero desanimar, mas ele não vai aceitar. Ele já parou, infelizmente. Ah, mas igual a ele a escrever, ainda está para nascer. Mas ele... Chama a gente. Para as cantigas, sem querer armar intrigas, vamos ser curtas e breves. Olha os gestivos, mas ele... Chama a gente. Para o Bararico, não pode ser o Moçarico, no mínimo o Regente. Alguém com mais anos do Comenses. Olha o Evandro Menenses, mas ele... Chama a gente. Certo. Mas, oh Maria, aqui a nossa defesa continua a faltar aquele fator surpresa que é para deixar tudo aposmar. Pois é, olha, sabe a coisa que sempre fez ferona? Foi um puxador? Puxava a se pensar. Ai, eu que a gostava de uma puxadora. Uma coisa que não fosse assim muito assustadora. Olha uma como eu. Que se pudeste ouvir. Não percebi. Oh, Andréia. Andréia. A gente precisa daquela voz certa. Que é para deixar tudo de boca aberta. Não é para se largar a fugir. Olha, eu o acho, mas eu só o acho. Ninguém ia ficar cheios. Olha, se fosse a puxar aquele... Ai, como é que ele se chama? Quem é? O caroche. Oh, cabeça dura como rocha. Tu não me arranjas intrigas. Esta dança é de raparigas. Então, tens aqui o louco rocha. Já vá-se pensar. Recomeçando para lá, descementa, as pessoas querem saber qual é a vestimenta que se vai usar no carnaval. E, garantidamente, a roupa que puxa a gente é o marco de João Coal. O marco de João Coal. O quê? Estou a pensar mal. Ah, segundo o teu pensamento, e viste bem o alinhamento das roupas que ele faz. Ah, e cá tem para mim que metade deste balinho é para ficar atrás. Ah, vocês, não têm jeito nenhum essas ideias tortas. Oh, Maria, cada qual é com cada um. Mas roupas, então, sempre foi as maltas. As maltas! O que é? Está para cair um suor? Pode um espelho. Olha que aquilo é que é preciso saber. Vocês não veem o que elas fazem para esconder as roupas até estrear? Uma pessoa até fica em transe com tantos pontos. Mas, olha no fim, é tudo atrás delas para mexerquer. Oh, então temos um assunto com disparate do enrente. letra bastanta para palmarês. Mousca, que é para arrebentar. Roupa para fazer furor. Uh, puxador. Xé, vá-se pensar. Esmeres. Oh, e para que não haja nenhum defeito e aquilo que há ali bem perfeito e se afinar bem o tom, a gente vai deixar-se a gente estérica e vamos dizer que vem a gente da América que o que é de fora é que é bom. O que é? 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 Já não vejo ninguém. Um, dois, quatro, sete... E quanto as pessoas é que estão? Eu acho que você voem. Esmeres àquela clima. Quem é? O que é de que é que está para passar? O que é que está passando? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? É. Ei, mas o que é que ela está a fazer? Ei, é aquilo que estás a ver. Ela não é bem ficada. Nunca foi. Aquela gaja está uma pancada. Mas para que é que elas me digas? Oh, Inês, sei o que é que ela é tão. Mas ela não é tão lá as condutas. Ora, dá licença para passar, mas já fez mais. Filadura, pega. Vocês podem chegar para lá uma pesquinha? Não. E gostava de espeitar aqui uma coisinha? Mais para lá, mais para lá, mais um pisco para lá. Isso, 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 deixa ficar. Agora escutem vocês a mim. Isto vai confessar aqui de funho. E vou-me esconder atrás de vocês assim. Que é para quando ela não se pressar. Ficar toda a gente a pensar. Ei, onde é que ela está? Onde é que ela está? Ah, eu agora mesmo aqui não estou a perceber. Não estou a perceber nada já. Olha, 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 olha o estilo, olha o estilo. Olha, 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 olha. Ela já está ali há bocado de ensaiar. E vocês querem mesmo ver? Que ela pensa o que é que vai a pescher. Ai, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Isso é vai a pescar. O que é que eu falo com ela? Tu, a caçar a potequinha. É melhor não. Tu tens assistência? Não. Tens assistência? Não. Olha, então vai. Andreia, chega aqui. Ei, olha. Eu ouvi dizer que... Não precisas continuar. Não? Eu vou-te responder. Sim. Eu aceito ir a pescher. Ai, olha. Olha, disse que vai. Olha, disse que foi. Olha, disse que foi. Ouça, porquê tanto tempo só? Vocês pensavam que eu ia dizer que não? Era. Opa, amor de Deus. Isto já não é para agir. Ah, isto foi como é da noite que produía. Dizeste que sim foi uma alegria. Eu nunca tive... Tanto conto, hein? Mal. Olha, leva agir com vendas. Não esqueces daquelas fazendas. Ah, isto parece-se uma andota. É, não é? E agora? Como é que eu vou descalçar essa bota? É. Ai, que tala do céu. Oh, Magda, Magda. Isto se calhar a gente consegue disfarçar. Olha. Eu acho que aí tem assurso. Paz. Oh, oh. Ela vai levar ali uma roupa assim bem brilhante. Daquela esquina de cadeia. Oh. Um chapéu bem enterrado. Bem comprido. E bem alargado. Ninguém sabe o que anda. Vai passar. E cantar. E cantar. E quanto ao cantar, a gente ainda se vai envergonhar. Oh. Pois tive uma ideia loica. Veste. Vou-te fazer com os balinhos. Queres ver como é? Que como é? Pedimos desculpa aos vossos ouvidinhos. Mas a nossa pescadora está... RUICAAA! A CIDADE NO BRASIL 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 Este ano vocês vão ouvir. Olha! Viz! É de alfininho o sabor do fim, alucicando este nosso cantar. E é do fundo do coração que agradecemos a tradição. Sei que por nós nunca irá acabar. E é do fundo do coração que agradecemos. E é do fundo do coração que agradecemos. É do fundo do coração que agradecemos. E é do fundo do coração que agradecemos. Já paira no ar o sabor da partida E de um beijo para vos oferecer É mais um ano, mais uma aventura Com minha ira, qual poder-te adora Já tudo iria embora sem ficar carida Na paz de Deus, no marido, na marido Se tivesse um condão, parava o momento Aqui ficaria, vai junto de vós Trago bordado todo o sentimento Porque você me embarga a voz Semente de esperança pousada em mim Regada pela alma e pelo sol do coração Que brota de novo o ciclo sem fim Ao voltar aqui sentindo a vossa paixão É mais um ano, mais uma aventura Com minha ira, qual poder-te adora 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 O marinho da varinha 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 Muito obrigado às raparigas das Lachs. Sabemos que a hora é adiantada, mas agradecemos muito a vossa presença. Deve-vos ter aqui uma reputação nossa. Muito obrigado, bom carnaval. Obrigado.